Música Hoje celebra-se o Dia Europeu da Terapia da Fala e a essa assiná-la da melhor forma, com a realização deste segundo simpósio da Terapia da Fala. É um momento de reflexão sobre o percurso desta ciência e o seu posicionamento na sociedade atual. Uma sociedade mais exigente e por isso com maiores desafios, designadamente nas áreas científicas de intervenção clínica, pelo que, também na Terapia da Fala, persiste o desafio da inovação sustentada na investigação e em valores éticos que veiculem maior humanização. No contexto da atualidade, em que a ciência desenvolve um ritmo alucinante, é imperativo haver também um espaço para a reflexão ética sobre as metodologias de intervenção no doente, que garantam o respeito pela dignidade humana e pela autonomia da vontade, cujo supoente máximo é o consentimento informado, livre e esclarecido. Desejo-vos um dia excelente de partilha de conhecimentos, de reflexão, que seja, de facto, um verdadeiro dia de comemoração da Terapia da Fala. Muito obrigada por estarem aqui e por terem vindo. Música A minha proposta é buchachar com soda cáustica. Havia... Eu gosto muito do ambiente da aldeia. O ambiente da aldeia... Parece que tenho uma deficiência na fala, mas não tenho. Micrófone... Não está a funcionar. Ah, agora sim. Este microfone precisa de ir a uma consulta. Não está a funcionar, mas não está a funcionar, mas não está a funcionar. Não está a funcionar, mas não está a funcionar. Não está a funcionar. E atgr supersão. Não está a funcionar. Obrigado.